Música Beleza? Bola pra frente que a vida não para Olha aí família, quase um acidente aqui Um pouco viu? Filmei, loucura Música 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 educado e estressado igual você eu passei na sua frente eu passei na sua frente então vai lá vai lá para o seu rolê vai lá vai lá falou é mas é isso eu acho que cada um tem um ponto de vista diferente cada um vai entender de uma forma diferente eita bagaceira podem bateu um bicho no zói agora vai usar a visão vai frear aqui ai eita porra mano quase quase encostei na traseira do busão cê é louco doidão e aqui aqui não dá ó da hora esse retrovisor aí rapaziada ó esse retrovisor do fusão aí mano eu tô louco para colocar um desse no meu carro se liga nossa esse aí é tipo invisível mano é só uns só os inteligentes vêm ó lá ó ó ó ó ó ó ó ó tá vendo ó tá faltando tá faltando E aí, meu irmão, e aí? E aí, parceiro? Não vi você não, parceiro. Mas tu vai embora nem pra pedir desculpa, pô. Nem pra pedir desculpa tu vai embora, assim? Não, não sei se eu tô indo embora pra onde, pô. Tu não fosse embora não, foi? Não, não. Tu ainda já assinou a merda ali, pô. Merda? Tu viesse pelo lado de lá, não vi não, tá? Poxa, tô aqui parecendo, retroceder pra quê, pô. Eu não vi não, tá vendo? Poxa, meu irmão, oxa. Caralho, jovem. Foda-se. 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 Caralho, velho. Caralho, velho. Fluid. Me. Caralho. Meu Deus. Qual a man. Vamos lá. Vamos lá. Seu filhado da puta. Vacilando o caralho. F*** de puta. Arrombado do caralho. Transcrição e Legendas Pedro Negri